Consegui? Se és poeta para cantar e faz-me esta explicação, quantas milhas tem o mar ou com cinco oceanas que são? Diz-me quantos anos têm, o ator da natureza, quantas leis já defesa, diz-me quem fundou Belém. E quero que me digas também, quem primeiro subiu ao ar, quantos estão-se a precipiar e quantos é que têm morrido e respondo ao que te digo, se és poeta para cantar. Esta é a primeira décima. Diz-me onde é que se ligueu no mundo da primeira muralha, qual foi a primeira batalha que Carlos Magno venceu? Diz-me onde é que nasceu o nosso sábio Salamon, qual foi a primeira razão que foi escrita na história e já que tens boa memória faz-me esta explicação. Diz-me onde é que se ligueu então, o primeiro arado, o primeiro pão amassado, diz-me quem o amassou. Diz-me quem reclamou o primeiro rei para renar e diz-me onde foram-me buscar e assim que chagas Cristo, estás cantando-lhe para a contista, quantas mulheres estão a morrer. Qual foi a primeira armada que em Portugal saiu para onde é que se dirigiu, e por quem é que foi comandada? Por quem é que foi liberada a primeira conspiração, a escola de navegação, diz-me quem é princípio e quem o amass batizou com 500 que são. Pronto. Agora é que te canso. Tchau, tchau.